Filândia, Partido Social Democrático, escolheu Sanna Marind, de 34 anos, que era até agora Ministra dos Transportes, para ser o próximo Primeiro-Ministro. Hong Kong, centenas de milhares de manifestantes encheram domingo as ruas, assinalando seis meses de um movimento contestatário ao governo, nesta cidade controlada pela China, com estatuto semi-autónomo. Índia, fábrica em Nova Delhi, palco de incêndio no domingo, voltou a registrar novo fogo na segunda. O fogo de domingo matou 43 pessoas e foi o pior incêndio em duas décadas na capital indiana. Nova Zelândia, pelo menos cinco pessoas morreram e pelo menos 20 outras ficaram feridas devido à erupção de um vulcão esta segunda-feira. Malta, polícia e soldados a correr ao edifício Primeiro-Ministro Josef Moscat, quando ativistas fizeram protesto barulhente, exigindo a sua demissão imediatra, por entre uma investigação à morte da jornalista Daphne Caruana Galizia, em 2017. Obrigado. 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 Obrigado.